Gente, lançamento da seda, né, Joias do Sertão, e eu já vou começando o vídeo mostrando o resultado dessa linha no cabelo do Moody's ontem. O cabelo dele tava muito ressecado da praia, aí o que eu fiz? Eu apliquei antes de lavar, na verdade ontem a gente não lavou com shampoo, eu apliquei, né, bastante, massageei, depois ele só enxagou e não passou o livinho, gente. Deu uma melhorada, assim, impressionante, tava muito seco, melhorou, assim, sei lá, acho que já uns 60%. Gente, bora lá pra aplicação no meu cabelo. Bu, eu sempre venho com essa cara pra assustar vocês, né, não reparem. Falando um pouco da máscara, claro que eu já utilizei essa máscara do jeito normal, shampoo e máscara. A propósito, esse aqui é o shampoo, olha só, parceirinho dela, né, que é o Raiz, que é o Raiz Limpa, a ponta sedosa da nova linha Seda, Joias do Sertão. Essa daqui é a linha de babosa com coco. Gente, essa linha tem um cheiro vintage, sério, esse cheiro lembra muito, assim, as pessoas de antigamente, assim, um perfume masculino. Eu queria muito que vocês sentissem esse cheiro, e é muito forte, assim. Eu vou utilizar da maneira que eu mais tenho gostado de utilizar, porque eu acho que dá um tratamento mais power pra cabelo do estilo do meu, que é quimicamente tratado, ó, meu cabelo é alisado. Então, se eu não finalizo, ele tem essas pontas meio feias, por conta de que é um cabelo alisado. Tem a linha de babosa com óleo de coco. O condicionador dessa linha, ele é mais denso, sabe, mais durinho. Parece que tem uma pegada mais nutritiva do que a máscara, que é essa daqui que eu já tô utilizando, tá, pra fazer esse pré-pull. Muita gente ainda me pergunta o que é um pré-pull. É um tratamento antes do shampoo. Você faz no cabelo, assim, ó, meu cabelo tá seco, tá vendo? E sujo. Tem dois dias que eu não lavo o meu cabelo. Então, eu vou aplicar essa máscara antes de lavar com o shampoo dessa linha, que é esse aqui. Eu queria deixar claro que o condicionador dessa linha, ele é mais denso que a máscara. A máscara é mais aquosa, mais, tem uma pegada mais hidratante, então ela molha mais o cabelo. E, gente, fazer pré-pull é vida. Esses dias eu postei lá no Instagram, e me seguem no Instagram os produtos que eu mais gosto, né, de fazer pré-pull. E são produtos, assim, que não são destinados a pré-pull, mas que dão muito certo pra mim. Passa lá, dá uma olhadinha. Acho que tá no Reels, mas em breve eu trago aqui no YouTube também. Como eu disse, ó, meu cabelo tá seco, eu só desembaracei ele. Eu vou pegando aqui, ó, a máscara, aproveitando que ela é de potão. Olha a textura dela, tá vendo? É uma textura mais mole, mais fluida e mais aquosa do que a do condicionador. Por isso que eu gosto do condicionador pra usar depois do shampoo, entendeu? Vocês vão acompanhando aí, vocês vão entender, principalmente quando vocês verem o resultado final. Gente, olha como essa máscara molha, tá vendo, ó? Gente, meu cabelo tá sequinho e ela molha muito. Eu sei que quem tem cabelo cacheado pode pensar assim, Ai, vai gastar muito a máscara, essa daqui não gasta muito, gente, porque ela molha, ó. Já molhou toda a minha mecha, aí eu dou essa enluvada, ela tem essa tendência a dar uma espumadinha. Mas passou assim, cinco minutinhos, pronto. Ela já sumiu do cabelo, já penetrou. A gente massageando, ó, ele penetra, você sente a fibra amolecendo, entendeu? Você pode desembaraçar todo o seu cabelo, pentear antes de aplicar também, que ajuda a não quebrar, tá? E nunca faça o pré-poo com aquelas máscaras tipo manteiga, aquelas máscaras que não tem nenhuma emoliência. Geralmente máscaras de reconstrução não tem emoliência. Se você for fazer, você tem que só jogar ali aquela máscara que não é emoliente e deixar. Porque se você for emluvar, você pode quebrar o seu cabelo. E outra coisa muito legal que eu me amarro, assim, no pré-poo, é que o seu cabelo está seco. Quando o cabelo está seco, ele fica menos sensível. Então, assim, é muito mais fácil de enluvar, claro, utilizando um produto emoliente. A aplicação feita, eu vou deixar pausando 10 ou 15 minutos e depois eu vou lavar com shampoo. Eu volto pra mostrar. Gente, ó, já lavei o meu cabelo com shampoo, que é um shampoo transparente, tá? Então, sim, ele limpa mais os fios, mas é um shampoo bem fluido, ó. E ele não é agressivo. Traz uma limpeza, assim, a mais espuma bastante, mas tem ativos de tratamento também na composição, tá? É um shampoo ideal pra isso mesmo, aquela raiz oleosa. Minha raiz anda bem mais oleosa que o normal, né? Então, eu já me encaixo aí nesse time de raiz oleosa. E agora eu vou aplicar o condicionador. Geralmente eu faço esse passo no box mesmo, shampoo e condicionador, mas eu saí só pra mostrar mesmo pra vocês, tá? Ó, a textura do condicionador, vocês conseguem ver? É bem mais denso, ó, do que a da máscara, é menos fluido. Ele tem, acho que ele tem mais concentração de óleos. Então, aplico assim, ó, no comprimento. Ele é bem emoliente também, porém mais denso. E o condicionador eu vou deixar pausando 5 minutos só e vou enxaguar, tá? Vou dar uma dividida aqui de mecha. Gente, ó, vou deixar, vou fazer agora o outro lado, deixar pausando 5 minutos e enxaguar. Meu cabelo tava na toalha, eu tirei agora e só penteei, ele já tá secando muito rápido, ó, porque tá muito quente. Gente, mas tá uma delícia, assim, o cabelo. Tá secando bem brilhosinho, tá vendo? E como vocês sabem, eu sempre finalizo com proteção térmica. Então, eu não vou utilizar o Levin dessa linha, tá? Porque ele não tem proteção térmica. Mas eu mostro já já o resultado dele no cabelo cacheadinho do Murilo. Vou aplicar esse óleo, é um sérum da linha Innovator, tá? Da Italian Hair Tech, ele tem proteção térmica. E, ó, um pouquinho só, um pump, um pump e meio, já dá pro meu cabelo todinho. E ele é bem fluido, ele não pesa. Volto então, gente, com o resultado final dessa linha pra vocês. Eu tô gravando sem luz artificial, sem ring light, só a luz aqui da janela. Porque eu queria que vocês conseguissem perceber o efeito hidratante que essa linha dá. O cabelo tá muito levinho, muito, muito macio. Que é um dos resultados que realmente a linha promete. Brilho e suavidade aos fios, maciez. Gente, eu recebi o press kit da seda, que veio nessa sacola linda de praia. Olha que coisa mais linda, né? Uma bolsa mesmo de praia, recheada aqui de produtinho seda. Veio esse lenço, veio uma canga maravilhosa. E eu queria muito agradecer o pessoal da seda e da All Things Hair. Que é onde vocês encontram, tá? Todos os produtos da seda, inclusive os lançamentos. Um cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela. A máscara já virou minha favorita, gente, pra pré-pull. Porque essa suavidade que ela traz pro meu cabelo, eu necessito muito, muito mesmo. Por quê? Porque o meu cabelo, ele vive com muito óleo de finalização. Então, aos poucos, ele vai pesando. E utilizar esse tipo de máscara, sabe, no pré-pull. No pré-pull devolve a suavidade, a leveza, que eu gosto tanto. Eu começo a ficar irritada quando o meu cabelo fica emplastado, começa a ficar pesado. Mas utilize aí da maneira que você mais gostar. Gente, olha que lindo o resultado. Tá muito macio, muito sedoso, uma seda. É isso então, gente. Esse é o resultado super lindo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa o like se gostou do vídeo e se gostou do resultado também. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.